Olá a todos, hoje irei explicar como podem ligar o Bluetooth do vosso portátil no Windows 10. Esta dica é boa caso não tenham o cabo USB à mão. Então vamos lá, primeiramente vamos até o menu iniciar. E agora vamos até a definições. Aqui em definições vamos até dispositivos e damos um clique. E agora vamos até Bluetooth e damos um clique. Vejam que está desligado, é só ligar clicando aqui. E já está ligado. Agora já podem conectar o vosso smartphone. Vejam também que ele aparece aqui, na barra de tarefas junto ao rojo. E era esta dica que eu queria passar para vocês.